E um modelo inédito para a produção de energia eólica em alto mar está sendo testado pela Petrobras aqui no Rio. A estrutura que simula uma plataforma flutuante serve como teste para um modelo inovador de energia eólica offshore, aquela produzida em alto mar. Até o fim do ano, o projeto desenvolvido pela Petrobras em parceria com a Universidade de São Paulo e a Federal do Rio de Janeiro está em fase de testes. Os resultados são bastante promissores. Os movimentos que são gerados a partir das condições ambientais da Bacia de Santos permitem a operação segura da unidade e geração de energia nos patamares que a gente estaria interessado. O objetivo é criar um modelo inédito no mundo, com tecnologia eólica flutuante em águas com profundidade de 2 mil metros. O que foi feito no projeto é uma vasta pesquisa sobre todos os tipos de plataforma para turbina eólica offshore que existem sendo pesquisadas ultimamente, levando em consideração o tipo de profundidade que ela ia ser instalada, levando em consideração também otimizar os aspectos de movimento, otimizar custo, otimizar fabricação. Apesar de exigir obras e manutenção mais complexas, esse tipo de parque eólico tem mais capacidade para gerar eletricidade do que aqueles construídos em terra. A energia eólica offshore é uma das apostas da Petrobras para diminuir as emissões de carbono nas plataformas de petróleo. Não é mais um futuro, é um presente que vai cada vez mais se fortalecer no futuro próximo. Quando eu digo 5, 10 anos, a gente vai ver bastantes turbinas eólicas mar afora.